Federação Nacional das Mulheres do PA e CV reuniu-se esta manhã na praia para preparar os seus membros e marcar posição junto do partido nas eleições autárquicas deste ano. A presidente da Federação, Paula Moeda, afirmou que desta vez vai haver mais mulheres candidatas aos órgãos autárquicos, inclusive algumas como cabeças de lista para as câmaras municipais. O Conselho Nacional da Federação das Mulheres do PA e CV reuniu representantes concilias de todo o país e da diáspora para cumprir os preceitos estatutários, mas o foco do encontro é a preparação das mulheres ligadas ao partido para uma maior participação nas autárquicas deste ano. Na sessão de abertura do encontro, a presidente da Federação, Paula Moeda, desafiou a todas a acelerarem o passo para fazerem a diferença, aumentando o número de candidatas nas eleições que se avizinham e as expectativas são grandes. Nós vamos estar na estrada e já estamos na estrada, mas a partir de hoje vamos nos acelerar na estrada e vamos aqui consertar para acelerar o passo e podermos fazer toda a diferença, as mulheres do PA e CV, nessas eleições autárquicas que se aproximam. Estamos expectantes e estamos com um sentimento positivo de que vamos ter mulheres cabeça de lista, mas quer a nível da Câmara, para as câmaras municipais, mas também a nível da Assembleia Municipal, das Assembleias Municipais. Estamos expectantes, estamos a fazer o nosso plé do AIE não só com as mulheres em si, como também com o partido. Estamos atentos, estamos atentos para que consigamos um melhor número de que as eleições anteriores. Fica o alerta para o próprio partido, o PA e CV. E para as mulheres, recomenda investirem nas oportunidades políticas e assumirem o seu papel determinante para o desenvolvimento e a igualdade e equilíbrio de gênero. Além de socializar as questões autárquicas, o 2º Conselho Nacional da Federação das Mulheres do PA e CV, presidido por Arcângela Moreira, apreciou e aprovou o relatório de contas dos dois anos anteriores, assim como o plano de atividades e o respectivo orçamento para 2024.